Eu chamo a Tatiana Motelé, aqui à mesa, para nos falar de identidades premiadas, autorreflexões metodológicas do terreno da cidadania em mundo. A Tatiana é investigadora do projeto Intimente, aqui no Centro de Estudos Sociais. Bom dia a todas, a todas, a todas. Bom, primeiro começo apresentando-me. Tenho 38 anos, quase 39, nasci e cresci em Itália, numa aldeia da região mais rica do país, o Bêneto, mas numa família operária e do campo. Na minha família sou uma das duas únicas pessoas da minha geração a ter frequentado a universidade, fomos eu e uma prima minha, mas ela é médica dentista, eu fiz ciências políticas e sociais e trabalho como investigadora. Portanto, os meus parentes ainda não entendem bem o que estou falando. Por isso, se eu falo de mulher, utilizo esta definição, como também a de lésbica ou pansexual, mas nas suas valências políticas, mais que para definir o meu gênero e a minha orientação sexual como essências. Comecei a militar no lesbofeminismo com 17 anos, mais ou menos, num coletivo separatista em Pádova, a cidade onde também estudei. Ao longo dos anos, virei para um posicionamento transfeminista queer. Portanto, o meu feminismo agora é antiracista, anticapitalista, antigordofóbico, antiputofóbico, antiespecista, e podemos pensar em outras outras anti. Ademais, acho importante partilhar o meu percurso acadêmico até aqui. Na universidade, comecei estudando línguas e literaturas estrangeiras, por acaso cuido o que eu dei como segunda língua, mas no segundo ano, decidi deixar e passar o curso de ciências políticas, relações internacionais e direitos humanos. Entretanto, tive vários trabalhos e também fiz um ano de serviço voluntário europeu na Alemanha. Acabei o meu mestrado com 29 anos, com a tese sobre modificações genitais femininas, aplicando uma perspectiva crítica sobre a visão eurocêntrica e colonialista dos direitos humanos e de alguns feminismos brancos europeus. Na banca da defesa da tese, estava uma professora feminista que gostou do meu trabalho e, portanto, me propus de fazer o doutoramento de ciências sociais, que ela estava, na altura, era a diretora deste doutoramento. Portanto, eu que já estava a pensar em deixar por um bocado a universidade, em me transferir a Berlim, encontrar um trabalho e fazer uma nova vida, decidi ficar em Pádua e fazer a prova para entrar no doutoramento. Mas, bom, fui chumbada. Mas isso, de fato, foi bom, porque o meu coordenador de tese ganhou um financiamento para um projeto europeu de 18 meses sobre homofobia. E, portanto, eu pude trabalhar com ele nesse projeto como Research Assistant. O ano seguinte, voltei a fazer a prova para o doutoramento, dessa vez consegui entrar, mas entrei com uma bolsa de estudo vinculada, ou seja, com um tema já determinado. Não pude escolher o tema. O tema não tinha absolutamente nada a ver comigo, nem com os meus interesses. Ou seja, era sobre o turismo religioso na província de Pádua. Contudo, decidi aceitar esta bolsa, pois pensei que era uma ocasião para fazer uma experiência nova, uma experiência diferente. Era mesmo um desafio para mim. E que molhou também, obviamente, ademais, três anos de salário seguro para seguir a minha perspectiva maravilhosa. Por diferentes motivos, o doutoramento, podem imaginar, foi, em boa parte, um pesadelo. E muitas vezes pensei em desistir, mas, ao final, acabei com uma prorrogação de seis meses. Entretanto, escrevendo a tese, estava a começar a me preocupar pela minha sobrevivência material. Muito convencida de querer continuar com a academia, pelo menos não com a Itália. E foi mesmo nesse período que recebi a notícia que a Cristina, que eu já tinha conhecido em uma conferência, tinha ganho um year sim. E que ia abrir uma col para trabalhar neste projeto no íntimo. Portanto, outra vez, a academia veio a ser tentadora, mais cinco anos de salário garantido, e o privilégio de poder voltar a trabalhar nos temas que a interessam. Felizmente, esta sexta eleição, e assim, com 34 anos, começou outra cultura acadêmica, que está agora a acabar. Não obstante todos estes anos na academia, confesso que continuo a me sentir um bocado mais estrangeira neste mundo e nas suas lógicas. E assim, acaba a minha história. Mas por que esta longa parte autobiográfica? Se calhar, bom, também sou um bocado egocêntrica, mas, sobretudo, porque eu que considero um dos conceitos mais importantes das metodologias feministas de Cui, é explicitar e declarar, nos diferentes contextos que ocupamos, a nossa história, de onde vimos, quais as nossas posições políticas, as nossas orientações acadêmicas, as nossas experiências e os nossos saberes. Além disso, julgo, muito importante também visibilizar que não todos temos uma trajetória direitinha, certinha, na academia e na vida, para além, obviamente, da precariedade estrutural que todos conhecemos muito bem. Para muitas de nós, este é só um trabalho, entre outros, uma escolha, entre outras, tomada com muitas dúvidas, uma maneira, entre outras, de tentar mudar o que não gostamos dos nossos mundos, com todas as contradições implicadas no mudar as coisas do interior de uma instituição, que, portanto, faça mais e mais reproduz os mecanismos do sistema de produção capitalista. Claramente, isto não é só um problema na academia, sabemos bem. Quando este trabalho é também ativismo, militância, às vezes sentimos nós como que temos que viver isso como uma missão de vida, mas não sempre conseguimos e não sempre é assim para todos nós. Os percursos de vida de muitas de nós, que são exemplos muito queer, que desafiam, rompem com a visão normativa, capitalista, produtista das vidas adultas, como das vidas acadêmicas. Portanto, farei, aqui podem ver, deixei algumas sugestões, como gosto muito do queer Arthur Faber, de Jack Albers. Portanto, bom, falar com vocês de metodologia queer aqui hoje, implica visibilizar e valorizar dúvidas, erros, medos, confusões metodológicas, epistemológicas, até existenciais, implica também desafiar, embora timidamente e imitadamente, umas normatividades às quais temos que submeter-nos para ser consideradas boas acadêmicas. Um pequeno desvio deste tipo é, por exemplo, utilizar como referentes teóricas, amigas, companheiras, colegas, que dentro e fora da academia não são de apoio e inspiração nas nossas educações, como por exemplo a Mara Pierre, que entre outras, com generosidade e paciência, entre muitas outras, com generosidade e paciência, apoiou-me nos momentos nos quais a síndrome da impostora atacava. E conversando sobre a fala de hoje, ela ofereceu no seu conhecimento a sua própria elaboração teórica, preta por ter, porque foi mesmo assim no momento, utilizando o conceito de Errand e a sua raiz comum com de Error, Error, para definir a trajetória que acabo de resumir e que agora gosto muito de definir Errar, Errando, porque Errar não tem que ter um sentido negativo, podemos ver se pode errar com tristeza, mas também com muita alegria, com orgulho. Ao mesmo tempo, já que somos ativistas, outra prática fundamental que às vezes esquecemos, eu também, muito, é sempre visibilizar os saberes que são produzidos nas lutas e nas ruas, às vezes a visibilidade, onde eles foram produzidos, como eu mesmo, mas disto se calhar a Luciana vai falar, onde está, a gente vai falar melhor, mas está, mais logo. Enfim, o que quero fazer hoje é compartilhar com vocês algumas, com vocês algumas das auto-reflexões que me surgiram nestes anos de trabalho de campo, pelo último, e que de facto levaram-me a repensar todas as experiências de campo que já fiz anteriormente. Estas reflexões têm a ver principalmente com a influência recíproca e a permeabilidade entre eu com este meu corpo, a aparência exterior e a biografia, e o campo, a investigação, por como aconteceram na materialidade das relações com as pessoas que entrevistei. Utilizar, portanto, exemplos que me ajudaram a refletir sobre como as minhas múltiplas, as pertencias e identidades, em cascas, afetaram e foram afetadas. Exemplos que pude interpretar e analisar graças às ferramentas, também, das metodologias queer-feministas. Tentarei apresentar estas questões, como elas surgiram nos três diferentes estudos de casos que conduzi pelo Intimate, agora vou utilizar esta coisa, que são as relações lésbicas, logo a reprodução, ou seja, os pais gays que tiveram filhos através da surrogacy, ou gestação do susto do safro, que se chama aqui, e logo as letras de cuidados entre pessoas trans, que estão aqui. Para esclarecer um bocado, podem ver neste tema, o projeto contém três temas principais, cada um foi dividido em dois estudos de casos, com uma exceção, que aqui não aparece, mas logo, que neste momento não é importante. Nos anos centralizam o projeto, por três meses, duas pessoas por cada país, portanto, Portugal, Espanha e Itália, conduziram o trabalho de campo nas capitais dos países, cada uma dedicando-se a um estudo. E nós podemos escolher a qual estudo, cada equipa escolheu quem se dedicava a qual estudo. Para cada estudo, conduzimos cinco entrevistas em profundidade, e um número variável de entrevistas a pessoas peritas, portanto, ativistas, profissionais, etc. Por cada experiência, a cada estudo, entendei escolher um título representativo, começando com as letras específicas, invisibilidades. Quando pensei neste título, lembrei-me logo que já utilizei este mesmo termo, invisibilidades, sobre este estudo, o estudo lésbico, mas na altura estava a pensar nas participantes, na visibilidade e invisibilidade das participantes na sua vida. Neste caso, estou a referir-me à minha invisibilidade como lésbica no campo. Nas entrevistas com as mulheres lésbicas e bissexuais, sobre as suas relações sexo-afetivas com outras mulheres, as participantes normalmente assumiram que eu fosse lésbica. Mas no caso da Vitória, isto não aconteceu. E, como consequência, ela falou-me como se eu não subesse nada das experiências lésbicas e do mundo LGBTQI em geral. Isso, por um lado, me fez sentir incômoda, e tive a necessidade, ao final da entrevista, de falar de mim. Por outro lado, me perguntei como a entrevista teria sido, se ela soubesse deste começo. Nesta reflexão, foi-me muito útil um artigo da Lorena Muno, onde ela fala de um seu erro metodológico, o que ela define um seu erro metodológico, consistente em considerar o seu campo de estudo, que era o de comerciantes de rua latino de Los Angeles, como totalmente heteronormativo, e, portanto, a invisibilidade usando a sua mesma cuirness para entrar no campo. Ela deu-se conta que, nesta maneira, tinha perdido muitas informações e dados importantes, ou seja, as experiências das pessoas não hétero, que também ocupavam aquele campo. No meu caso, esta é a minha interpretação, a vitória foi que me invisibilizou, como lésbica, se calhar assumindo uma visão da academia como exclusivamente heterossexual, ou uma visão, sim binária, de investigadora neutra, portanto, hétero, que estuda as sujeitas lésbicas. Não posso saber quais informações ela não me deu, pelo fato de ser mais concentrada em explicar não só as básicas sobre o mundo LGBTQ, mas sim, posso supor que a entrevista teria sido muito provavelmente diferente. Um limite meio importante aqui é que eu não lhe perguntei, no final da entrevista, na nossa interação pós-entrevista, a sua interpretação sobre esta questão. Outra questão deste estudo são as consequências do meu conhecimento situado. Por um lado, já que a produção acadêmica sobre o tema é muito limitada, para contextualizar a história do movimento lésbico em Itália, foi fundamental o saber e o conhecimento construído na minha experiência pessoal como militante. Os materiais que recolhi durante os encontros, os seminários, as assembleias, e que vêm do trabalho gratuito, voluntário, de ativistas lésbicas conscientes da importância de construir arquivos da nossa história invisibilizada. Por outro lado, neste estudo, notei claramente como a minha identidade lésbica tomou muito espaço, reforçando um sentido de comunidade, de experiências com os participantes, que em algum momento, confesso, percebi como um obstáculo para a minha análise. Portanto, tive que pensar nisso, e analisar o meu posicionamento aqui. Deixei também a Elisa Aluc, que fala muito, um estudo muito interessante, sobre como ela utilizou o seu, como ela performou a sua identidade lésbica entrevistando mulheres e vizinhas. Outro estudo, dos pais gays com gestação de substituição, este título foi inspirado por outra companheira, Roberta Granelli, durante uma conversa sobre frustrações acadêmicas várias, e utilizou este título aqui porque o tema da surrogacy afetou-me nos afetos, digamos assim. Este caso, acho um bom exemplo, portanto, de como as nossas histórias pessoais têm, obviamente, um papel importante no nosso trabalho. Escolhi, portanto, de ocupar-me deste estudo como um desafio pessoal, porque é um tema muito complexo e delicado, e o desafio tornou-se ainda mais intenso, porque em Itália, como em muitos outros países, o tema da surrogacy provocou uma ruptura histórica nos movimentos lésbicos e feministas. Eu vivi esta ruptura de perto, pois envolveu amigas ativistas conhecidas que foram referências políticas no meu percurso, algumas das quais utilizaram discursos extremamente essencialistas e violentos, com transparecimento de surrogacy, chegando até a alinhar-se com os discursos mais intolerantes, quer da Igreja, quer da direita. Por isso, neste caso, a raiva foi importante combustível do meu trabalho. A reflexão metodológica principal para este estudo tem a ver com o estranhamento de classe, como eu chamei. Por diferentes motivos, entre entrevistados, principais e peritos, estive durante o campo em lugares que, até esse momento, só tinha visto na televisão. Não só casas luxuosas no centro de Roma, mas até a sede do Senado Italiano. Estes momentos ficaram na minha memória como os de maior estranhamento na minha experiência de investigação, até agora, muito mais do que entrar, por exemplo, num vicariato para entrevistar um padre. Parece estranho, porque, claro, a experiência do vicariato está na minha vida. Eu, obviamente, também estive em igrejas e em eventos religiosos quando era mais pequena. Este treinamento levou-me a sentir a necessidade de prestar maior atenção na minha maneira de vestir e na minha aparência. Portanto, esse foi o único ano que eu utilizei o ferro de passar e sempre casas largas para esconder o pelo das pernas que costumam não depilar quer por escolha política quer por preguiça. Para refletir sobre esta questão, achei interessante o conceito de physical armor utilizado pela Cari Leroux. Um artigo que é a Beatriz Gostmano que é outro 50% da equipa italiana do INTIMETA, consellou-me noutro dos momentos neus tipicos de ataque de síndrome de impostora. A Cari Leroux aqui fala da armadura física como meio para ser aceita dentro do contexto acadêmico. Ou seja, o artigo fala de armadura acadêmica e armadura física é um tipo que é uma parte disso. E esta é uma ferramenta que eu normalmente recuso embora saiba que é um risco pois, como ela disse, já as pessoas feminizadas são consideradas menos seriamente no mundo acadêmico como em muitos outros mundos e ainda mais uma pessoa com a minha aparência exterior pode ser tomada ainda menos a sério. Mas onde eu não consegui ser coerente com esta que por mim é também uma escolha política foi mesmo um trabalho de campo deste estudo onde de fato não tinha um bom capital cultural para usar e se performar como disse a Elisner ou seja, não tinha um capital cultural como capital alérgico. E a armadura acadêmica nos diz a Cari Leroux nos afasta das participantes no campo. Neste caso eu usei mais ou menos conscientemente para me aproximar a Elisner. Não sei se fiz bem ou mal mas é o que fiz foi quase automático fazer por mim. O último estudo foi provavelmente o que mais assimulou a minha autorefixão metodológica e foi preparando esta mesma fala que percebi que o conceito de permeabilidade de fato é uma linha interpretativa comum a todas as experiências que decanto a que eu tiro. A primeira que estava aqui é que por causa da minha vivência em militância transfeminista senti-me particularmente interpelada no papel de investimento de graças entrevistando pessoas trans e portanto percebi com mais força a necessidade de interpelar amigas, companheiras e ativistas trans ao longo do estudo e também de compartilhar as minhas dúvidas na apresentação dos resultados em conferências o que me fez apreciar a importância e o prazer dos envolventes confronto que isso provocou. A minha autorefissão aqui envolveu outra vez a minha corporalidade no campo e como ela entrou-lhe nas interações voltando às pernas não depiladas o que significado tinha em contexto abstracto? Ou seja, podia eu ser vida como uma lésbica transfeminista que recusa as normas estéticas assinadas ao género feminino ou como uma pessoa trans género fluido? Será que não sentir-me livre de não esconder as pernas com as pessoas que entrevistei nesta vez? Também tirei algum proveito desta estética das diferentes leituras que implica? Mas também como foi que eu mesmo amelino viver esta experiência? E aqui justamente entra a segunda questão a permeabilidade tudo começou quando o Max um homem trans que entrevistei numa dessas conversas post-intervista que quase chegam a ser mais densas de conteúdo do que as entrevistas mesmas levou-me a retomar as minhas reflexões pessoais sobre a minha identidade de género perguntando-me por que eu não defino trans e questionando a resposta que eu digo de fato não cheguei a me definir trans depois desta conversa mas considero este um exemplo significativo de como as nossas investigações sempre nos afetam até nos níveis mais profundos uma das experiências que acho mais enriquecedoras do trabalho de campo é ser testemunha das autoreflexões inesperadas que as entrevistas produzem nas participantes que até agradecem muitas vezes por isso mas este movimento nunca é unidirecional e nós também ficamos afetados não há portanto uma distinção clara impermeável entre investigador participante nem há um limite definido do campo de investigação pois o campo sempre fica conosco para fechar eu só o que eu tentei fazer é deixar aqui umas sugestões autobiográficas utilizando alguns conceitos das metodologias queer feministas e nós sabemos que essas metodologias são muitas e muito diferentes e às vezes até divergentes mas gosto de pensar que todas têm em comum um desejo processual de construção e de questionamento contínuo das nossas maneiras de produzir conhecimento e de nós mesmos como académicas ativistas e pessoas por exemplo a disposição dos nossos corpos hoje não é muito questionar a maneira de transmitir o saber e no final uma sugestão porque amém muito este livro que está na biblioteca do Seixo por isso também o deixo aqui porque quando eu encontrá-lo é fácil de encontrar está mesmo aqui é muito enriquecedor seja como livro introductivo introdução metodologia mas também para aprofundar porque é muito variado e queria deixar esta coisa aqui porque para quem seja interessado é muito obrigado e e